O tempo não para, o mundo adiar Nas maldades da vida, nas ondas de mar O voar me faz renascer, é primavera em cada flor Obrigado meu Deus, força mocidade Minha história, sua felicidade Vem que vem, vem comigo Arrebenta a sua limbo, mocidade Obrigada minha mocidade, é chegada a hora Faz o sonho acontecer O tempo é lembrança, que fica na história Dos carnavais que eu vivi com você E a minha mocidade, é chegada a hora Faz o sonho acontecer O tempo é lembrança, que fica na história Dos carnavais que eu vivi com você E o tempo é lembrança, que fica na história No contato, no contato, no contato Tão louca, nas mãos do senhor da razão E quando o sol despintou, o dia novamente pariu O tempo não para, o mundo adirá Nas ondas da vida, nas ondas do mar O mar me faz renascer, é primavera em cada florescer Eu sigo, sigo com tantos minutos, nesse mistério sem fim Sementes que brotam dão frutos, nosso caminho é assim Eu tenho pressa e meu coração Furcana E na memória eu guardo recordações Meu Deus! A saudade abraza nossos mestres Poesia que termina essa gente Orgulho de ser Da minha mocidade É chegada a hora Mais um sonho acontecer Porque tem vela em prazar Que fica na história Nos carnavais que eu vivi com você Brilha minha mocidade Este é cada hora Faz um sonho acontecer Alô bateria O tempo é lembrança Vamos pra Padre Miquel Nos carnavais que eu vivi com você Tempo, ouvo O toque do tambor de Padre Miquel O macho das batidas No meu coração E nos trilhos da emoção A luz da estrela A de meia O que é que está imensível Regendo o destino Magia que avança a cada momento O tempo Numa viagem tão longa Nas mãos do senhor da razão E quando o sol despertou O dia novamente clareou O tempo não para O tempo não para Nas voltas da vida Nas voltas da vida Nas voltas do mar Do mar Me faz renascer É primavera em cada flores Sinto contados minutos Nesse mistério sem fim Alô harmonia Serpentes que brotam Dão frutos Nosso carinho Eu tenho pressa e meu coração dispara E na memória eu faço recordações Meu Deus Eu tenho a saudade A saudade atrasa nossos mestres Poesia que eterniza essa gente Orgulho de ser independente Canta a comunidade Brilha minha mocidade Brilha minha mocidade É chegada hora Faz um sonho acontecer O tempo é lembrar Que chega na história Dos caravás que eu vivi com você Brilha minha mocidade É chegada hora Faz um sonho acontecer O tempo é lembrar O tempo é lembrar Que fica na história Dos caravás que eu vivi com você O tempo é lembrar Que chega na história Dos caravás que eu vivi com você O tempo é lembrar Que chega na história Dos caravás que eu vivi com você Por cidade independente do Padre Miguel Sua felicidade Brilha minha mocidade Aí sim, meus pretinhos!